No último episódio, o craque Neo, pela primeira vez, encarou o seu grande ídolo, Cristiano Ronaldo, em jogo de clubes, ao Nars vs. Flamengo, na Florida Cup. Que, aliás, foi aí o nosso torneio de pré-temporada, onde o moleque meteu um hat-trick e ainda conquistou o título. Será que essa temporada será a melhor da carreira do moleque? Então, salve, salve, rapaziada! Chegamos, hein? Chegamos e tem vídeo novo do craque Neo, então tu já sabe, prepara aquela pipoquinha básica que hoje a gente começa a temporada de 2028, de uma vez por todas. E no calendário temos aí a estreia na Copa do Brasil, vamos encarar o CRB e ainda temos o jogo de ida e volta. Mas no meio dessa parada tem o último dia da janela. Será que o craque Neo vai ter uma oferta europeia? Adianto pra vocês que o nosso agente tá tentando. E nesse gramado castigado, depois da gente jogar nos tapetinhos lá da Florida Cup, vamos encarar então no Rei Pelé, o time do CRB. Tá, manda a série e tá curtindo o nosso esquema de sempre e eu não vacilo com vocês, eu trago o vídeo todo santo dia. Aqui não falha, mano. Aqui é igual um relógio em suíço. Então, favorita, eu só peço like em troca e se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. E se puder, vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Lembrando que no momento temos 10 vídeos antecipados. Quem não é membro, fique tranquilo, você vai assistir todos os episódios do Crack Neo, mas quem é membro tem o acesso antecipado. Bora lá pra cima, estamos jogando no Gogol's Patch. É o melhor patch disparado do mercado. Eu tenho toda a credibilidade, porque vocês sabem, eu já fiz série de tudo quanto é patch. Já sofri com alguns travamentos de Master League rumo ao Estralato, mas esse aqui não. Ele é livre de travamentos, é o mais completo, com mais de 15 mil fáceis, nenhum chega nem perto. Tem mais de 900 estádios, tem muitas outras coisas. E se você não tiver o PC pra jogar ele, tem a opção também do Option File, que nada é o melhor também do mercado. E é atualizado todo santo dia, tem Série A, Série B, Série C do Brasileiro, muitas outras coisas. E outros patches a mais também estão na descrição. Dá uma conferida e bora pro vídeo. E vamos que vamos, hein rapaziada, já tem jogada. Aí o moleque Neo, tomar cuidado pra gente não se lesionar. Olha só, mano, os caras conseguiram botar a qualidade não só no desenho. Se vocês perceberam ali, o Krakenel dominou a bola, veio errada, né? Porque o gramado tá castigado. A gente dominou já escapando a bola. É muito real isso, velho. Não é só o desenho do gramado. Até o jeito que é. Vai jogar num tapetinho e joga depois num gramado de várzea. Pra tu ver a diferença do quico da bola e a dificuldade que você vai ter pra fazer domínio. Absurdamente, hein? Os caras não brincam. Vai lá, Krakenel. Já tenta a canetinha. Saiu catando o cavaco. E já tem bola ali. O Krakenel pede. O Gabi toca. Bora pra cima, Krakenel. Ajeitou na canhota. Ô, Gabi, gol! Mano, pelo amor de Deus, velho. Tirou o nosso gol, cara. Ah, que revoltante. CRB também sabe ir pro ataque. E é o que os caras estão tentando fazer nessa bola rolada. Meu Deus, o Ayrton Lucas salvou e quase fez contra no mesmo lance. Vamos lá, velocidade, mano. Gabigol de letra pro Krakenel. Ajeitou na canhota na hora de chutar. Desarmado. Cara, em cima do lance. Voltou Mengão, hein? Voltou Mengão. Krakenel passando. Olha o Mateuzinho. Boa bola. Mandou na moral, velho. Eu que errei. Fim de jogo, então. E vamos que vamos. Opa, opa. É, deu ruim, rapaziada. O nosso agente tentou negócio aí, ó. Pra jogar no Liverpool e também no Wolverhampton. Mas nada, ó. Nada avançou. Lembrando que aqui a gente pede pra deixar algo mais realista, né? De caso, assim, o nosso agente tentando. Mas eu não ia aceitar. Eu quero ganhar libertadores antes disso. Recusados, então. Chutados no Liverpool e no Wolverhampton. E chegou a nossa hora, hein? Vou tentar a número 10. Eu sei que o Gabi é ídolo. É ídolo do Flamengo. O Pedro tá ali, ó. Achei que ele tinha ido embora, mas tá ali. Mas eu vou pedir a 10. Vou tomar a 10 do Gabigol. Vamos ver se a gente vai ter essa moral. Gabigol é ídolo eterno do Flamengo. Chegamos ao último dia da janela. Só bora então, hein? Maracanã lotado. Será? Será sim? Ganhamos a número 10 do Flamengo. E, cara, é uma responsa gigante, né? Como eu falei, o Gabigol é ídolo rubro-negro. É ídolo demais. Dessa nova geração, um dos mais ídolos da história do Flamengo. E a gente teve essa moral, né? O Krakenel agora precisa ganhar uma liberta. Tomou um carrinho ali e foi puxado, né? Uma falta e tanto a gente tem. Na verdade, eles deram o lance anterior, cara. Já tem bola batida ali. O Krakenel, Flamengo precisa vencer esse jogo aí. A número 10, coube bem na gente, hein? Achei maneiro. Vamos pra dentro. Vai pra dentro, o Kraken. Vai, meu garoto. O rei da América. Assim como o Gabigol foi eleito em 2019. CRB tentando jogada. Olha só no talento. Bola de tabela. Vai girar pra bater. Bateu pra fora. Tem mengão, hein? Olha o Pedroca dominando, tocando pro Krakenel. Solto o míssil. Mas era pra ir no canto. Vamos, 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 vamos. Krakenel pediu. Pedro deixou. E ele empurrou. Pra dentro da rede é gol. Gol do Flamengo. Dá tchauzinho pra torcida. Gol do Flamengo. Vem jogada em bolaça, mano. Olha só o tapa. O Pedro ajeitou, né? Ele tentou, acho que, dominar essa bola. Mas ela sobra no Krakenel. Que não perdoa. Matheus Gonçalves jogadaça. CRB tenta se animar pra buscar o gol do empate. E, obviamente, um empate aqui leva a partida pros pênaltis. Vamos ajudar a defesa aí. Que tá acabando o jogo e tem escanteio pro adversário. Meu Deus. Meu Deus. Subiu sozinho. Nem subiu, né? Ele cabeceou quase que sem pular. E acaba o jogo. O time começou mal, né? É verdade que a gente tá cansado aí da viagem pra Florida Cup. Mas deu certo ainda. A gente elimina o time do CRB. Krakenel vai pra torcida. Dá o tchauzinho. Última vez que ele tirou a camisa, ele deu pro moleque ali na torcida, né? Deu a camisa. A gente poderia ter pego o Amazonas. Mas vamos encarar o Bahia que eliminou o nosso time que revelou o nosso primeiro time. Só vamos, hein? Tá muito maneiro a Arena Ponte Nova. E o Mengão vai puxar o contra-ataque. Cebolinha pro Krakenel. Devolveu no Cebola. Não era pra mim agora, cara. Mas deu bom que a gente buscou essa ainda. Agora toca. Vai Krakenel. Hum, rapaz. Se passasse essa canetinha, seria humilhante. Só que aí o Bahia tem mais um ataque. Tem mais uma jogada perigosa. Lançamento saiu de frente. 1x0. Tomando essa. Krakenel. Ajeita essa. Protege. Olhou na canhota. Desviou. Como esse goleiro defendeu? Caramba, mano. Ele consegue fazer a defesa. Vai ter bola na área. Krakenel buscando o primeiro de cabeça. Sobe garoto. Deu um soco na bola. Volta. Volta. Evitamos a... Não saiu não, velho. Essa bola não saiu, cara. Ah, tá. A bola não saiu, mas o Krakenel estava impedido. E a bola sobrou aqui com o Krakenel. Ele ajeita. Vamos pra cima. Vai pra cima, Krakenel. Vai pra cima. Tenta a finta ali. Toma uma pancada aí o Juizão. Juizão não dá nada não, hein. Pra mim foi falta. Levantou o Krakenel. Garoto segue no jogo. Ah, pedi errado, velho. Não era nem pra pedir, não. Tentei o passe ali. Vem o Krakenel. Ah, segue no Mengão. Aparece de novo o Kraken. Ajeita essa. Vem pro chute. Bateu. Vai de novo. Tira a defesa do Bahia. Pressão rubro-negra. Os caras estão chegando. Aí. Mano, eu tô do teu lado, cara. Perdeu a bola. Malvadão no esquema. Pode ser nossa grande chance do jogo. Vamos caprichar. Vamos em busca do empate. O Krakenel pede essa. Vai, Krakenel. De cabeça não, Krakenel. Era pra mandar uma bicicleta. Flamengo vai ter mais um ataque. Pode ser agora. Tem que ser agora. Cebolinha a todo teu lado. Ah, ele fez certo também, né. Uma bola de frente assim tem que chutar. Vamos lá pro Maraca. E a gente tem que reverter esse placar pra não ser eliminado. Vamos então, Maracanã, hein. Noite de duelo de decisão pro Mengão na Copa do Brasil. É, o Bahia City versus o rubro-negro. Krakenel aparecendo de surpresa. Gabigol ficou com a onze, né. E a gente pediu a dez. Moleque Nel. Adiantou ela pro Gabi. Vamos lá, vamos lá, Gabi. Vai, moleque, no esqueminha. Tô contigo. Capricha, Krakenel. Solta a bomba. Ah, velho. Mas sempre tem um cara do nosso time atrapalhando. E o Cebolinha perde essa. Vamos lá, moleque. Limpa. Nossa. Três marcando o Krakenel. Jogadaça meteu. Tapa. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Eu tinha que ter feito, mano. Na moral, olha só, moleque Nel. Vieram três, cara. A gente limpou os três na jogada. E deixou o Cebolinha na cara do goleiro. Vamos, time. Vamos, Flamengo. Desce com vários. Agora o Cebolinha apareceu. Mas o Ayrton Lucas não quis tocar. Krakenel no meio. Chamou no Gabi. Calcanhar, Gabi. Bate. Boa. Tinha que chutar mesmo. Só bem. Só bem. Isso. 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 Vai. Arrasca a bola. Sobrou. Tá viva. Ninguém. Ninguém empurra pro gol. Vai, Krakenel. Tenta bater. Não consegue. Tá no Cebolinha. O Kraken pediu. Dominou. Ajeitou. Bateu. E vai. Toma banho. Bola desvia na marcação. E esse gol não sai, irmão. Esse gol não sai. Se liga na jogada. Era endereço, né? Essa bola ia na rede. Vai ter bola na baguncinha. Vai ter bola no esqueminha. Vem fechada. Krakenel. Não alcança. Sobrou. É do Mengão. Tô contigo, Vitor Hugo. Vai tá sozinho. Vai tá sozinho. Capricha, Krakenel. Ajeitou. Soltou. Bateu. E voltou lá dentro. É gol do Flamengo dele. Krakenel. Só vai, mano. Ajeita, irmão. Tem essa não. Tem essa não. Soltou a bomba. Os caras ficaram marcando só dentro da área. Acharam que a gente não ia calibrar esse pé. E o Mengão já vem disparando aí com o Krakenel. Moleque tá acelerando a jogada. Só ameaça. Vem pro fight. Vem pro fight. Krakenel. Ajeitou. Dá pra bater. Chamou. Tabelou. Cebolinha devolveu. Kraken. Pegou. Pegou meio de três dedos. Boa inversão. Dominando aí o Wesley. O Kraken passou. Pediu na frente. Vamos lá, garoto Nel. Vamos lá, garoto Nel. Vai pra lá que eu vou pra cá. Cortou pra dentro. Meteu essa bola. Mas a defesa tá esperta. E no momento que a gente tá melhor na partida. O Bahia tem essa chance. Chega aí com o Biel. Olhou pra área. Bateu. Eles empatam o jogo. E tem jogada. Tem o Cebolá recebendo essa. Krakenel pediu. Deixa passar. Bate. 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 Gol do Flamengo. Joga coraçãozinho pra torcida. O Flamengo. É dele de novo. Sempre dele. O ídolo rubro negro. Essa 10 coube muito bem. Essa 10 encaixou demais. É, não. Pegou mal, né? Encaixou. Essa camisa 10 serviu muito bem pra vestir aí o Krakenel. Moleque Nel. Vem acelerando a jogada. Tem opção. Ih, rapaz. Tomou o carrinho. Levou vantagem. Tá com o Gabi. Tô contigo, Gabi. Se fizer, a gente vira o agregado. O Krakenel tentou um elástico dentro da grande área. O Arrasca pega e sobra rubro negra. Ah, não teve vantagem não, né, juíza? Ela tentou dar ali, mas não teve. Domina o Krakenel. Vai pra cima deles, Krakenel. Moleque tá ensandecido hoje. Solta a bomba dali. Pegamos mal pra caramba. Vamos, Mengão. Vamos, Mengão. Olha o Kraken dominando, ajeitando ela. Vai. Recebe. Bate. 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 O hatch trick tava ali. Mas não saiu, mano. Maracanã apreensivo. Flamengo pressionando. Rubro negro no Carioca. Precisa de mais um gol pra evitar a prorrogação. E vamos ter bola na área. É contigo, Kraken. Vamos ver quem sabe, hein. Quem sabe. O Gabi já deu uma encostada ali. Três horas pra cobrar, hein. Estão pensando o melhor lance. Bola vem pro Krakenel. Tirou a defesa do Bahia. E sobra de novo, hein. Rubro negro. Vitor Hugo. Vitor Hugo demorou, né. Demorou um pouquinho, né. Fim. Flamengo no ataque. Cruzamento. Bola passa, não passa. Se tivesse ali no Gabi, a gente ia guardar essa, irmão. Krakenel meteu dois. Doze chutes a dois. A gente dominou a partida, mas vamos pra prorrogação. Botaram o Pedro em campo, hein. Último lance aí do primeiro tempo da prorroga. A bola não chega. Krakenel tentava. Sobrou com o Pulgar. Vamos. De La Cruz. Krakenel dominou no calcanhar. Ajeitou. Bateu bonito. E ela vai pra fora. Vem bola na área. Vamos lá. Krakenel de cabeça. Krakenel de cabeça. Mas o que que é isso, irmão? Quinze chutes. Acabou, rapaziada. Mais uma disputa de pênaltis na carreira. Pra cima do Bahia a gente vai. Vamos ver aí as ordens da cobrança. Não deu pra ver ali. Vai ser mais no sufoco. Cebolinha começando. É ele e o goleirão aí. Matheus Teixeira do Bahia. Bora, Cebola. Bora, bora, bora. Começamos perdendo, mano. Cebolinha. Desperdiça a primeira. Agora é o Juba. Luciano Juba. Ele e o Matheus Cunha. Vai o Juba. Matheus Cunha. Pegou, rapaziada. Sobora. Krakenel, rapaziada. Segunda é nossa. Moleque Nel danadinho. Sapequinha Nel. Ele na bola. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Capricha. Capricha, garoto Nel. Vamos na boa, na batida. Na perfeita. Na moral. Na moralzinha. Enche o pé. Capricha, garoto. Acerta o alvo. Vem, Krakenel. Perfeito esse chute. Perfeito. Último a gente perdeu na Libertadores. Deu aquele drama. A gente foi eliminado nas quartas de final. Krakenel mandou na trave. E olha o Biel perdendo a segunda para o Bahia. Com o gol do Krakenel. A gente está na frente. Aí vem o Pedro. Para bater de perna à direita. Pedro. Cara, tiraram o Gabigol, velho. Na cobrança. O Pedro já bateu, né? Converteu na Copa de 2022. Ele bate bem, mas bateu fraco. E o Bahia perdeu de novo. O Bahia não fez nenhuma até agora. Quarto pênalti do Mengão. Se fizer, a gente vai estar com a faca e o queijo na mão. Vai, Delacruz. Pode brincar. Os caras estão de sacanagem, né, velho? Sinceramente. Estão de sacanagem. Não tem o que dizer, velho. Vai, pega, Matheus Cunha. Pega. Mano, o Flamengo perdeu todos os pênaltis possíveis. O Bahia também estava perdendo. Só o Krakenel que converteu do Mengão. Vai lá, Pulga. Faz, 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 faz. Nossa, mano do céu. Só a gente marcou. E se fizer, agora acaba. Se fizer, o Bahia que vai para a próxima fase. Diego Rosa. Ele na bola. Vamos, Matheus Cunha. Acabou. Inacreditável, velho. Inacreditável. Pelo menos dessa vez a gente não foi o vilão. Foi o único que marcou. Tanto no tempo normal, quanto na disputa de pênaltis. É isso aí, rapaziada. Esse é o Google's Patch. É o melhor patch já feito da história para a PES 2021. São os primeiros links aí da descrição. Tem a versão dele completa, dele reduzida, dele somente ou dele com o PES. Tem a opção caso você não tenha o PES 2021. E se você não tenha o PC, jogue no console. Tem as opções dos Option Files que estão aí na descrição. E obviamente também o PES de Playstation 4, de Playstation 5. Tem vários outros Option Files também e outros patches. Olha a descrição completa. Tamo junto sempre. Próximo episódio estreia na Libertadores. Valeu, molecada.